Rhinoplastia secundária ou rinoplastia revisional. Vocês que me acompanham aqui há algum tempo sabem que uma de minhas paixões de cirurgia plástica, com certeza, é a cirurgia de rinoplastia. Eu tenho uma formação bastante sólida nesse sentido, já acompanhei cirurgiões do mundo todo, já fui duas vezes para os Estados Unidos, passei mais de um mês na Turquia acompanhando os maiores nomes nesse tipo de cirurgia, e aqui no Brasil também já visitei vários colegas. O que eu posso dizer para vocês? Qual que é o conceito de rinoplastia secundária ou rinoplastia revisional? É aquela rinoplastia que por algum motivo, seja ele estético ou funcional de respiração, não saiu como planejado e o paciente necessita ser submetido a outra cirurgia. Então a gente chama isso de rinoplastia revisional. Pode ser ela secundária, terciária ou quaternária. Muitas vezes é bastante comum que nós precisemos de cartilagem para realizarmos todas as mudanças funcionais e estéticas necessárias. E na maioria das vezes, a principal região doadora de cartilagem é a região das costelas, ou seja, utilizamos cartilagem de costela. Então através de uma pequena cicatriz, de mais ou menos um centímetro e meio, às vezes dois centímetros, nós retiramos um pedaço de cartilagem de costela e nós manuseamos essa cartilagem da maneira que será necessária para reconstruirmos aquele nariz e realizamos a cirurgia. Geralmente os resultados são bastante animadores e os pacientes ficam satisfeitos, referem que conseguem respirar melhor, conseguimos atingir os resultados estéticos que havíamos programado, pois temos bastante cartilagem e é a cartilagem que é a nossa ferramenta para conseguirmos, para tentarmos atingir aquele objetivo. Então esses são os conceitos de rinoplastia secundária, terciária, quaternária ou também chamada de rinoplastia revisional.